Fala aí rapaziada, e aí gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje eu vou mostrar pra vocês como trabalhar com essa maquininha aqui ó Hoje a gente vai fazer a nossa primeira aula, tá bom? Então fica nesse vídeo que hoje vocês vão começar a aprender como trabalhar com uma escavadeira hidráulica Pra começar, eu tô com uma máquina aqui da Itachi, é uma Fiat Itachi 2024 Essa máquina é zero bala, zero bala essa máquina Muito boa essa máquina pra trabalhar, no Brasil ninguém quer essas máquinas Itachi Mas aqui na Espanha é diferente, é igual Peugeot, no Brasil ninguém quer Peugeot Mas aqui na Espanha os Peugeot são bem valorizados, tá? Então eu vou mostrar pra vocês um pouquinho da máquina A máquina vem com duas conchas, aqui a gente chama cuchara, que é uma concha de limpeza Que tá lá em cima, e essa concha é de escavação normal Essa máquina aqui ó, as máquinas grandes não tem Algumas de rodas, que não tem a cadena, que aqui chama cadena, que é esteira As máquinas grandes de roda, elas tem essa lâmina aqui na frente, a pá Deixa eu dar uma volta aqui pra vocês verem É uma máquina bem moderna, menos esteira de borracha Essas máquinas são apropriadas pra trabalhar nas cidades, na rua, no asfalto, pra não quebrar, nada É uma máquina bem novinha, se surgiu toda aqui comigo Tem uma camerazinha aqui também, tá vendo? E eu vou mostrar dentro dela pra vocês E como que a gente faz aí a nossa primeira aula aqui numa escavadeira hidráulica, vamos lá Nas próximas aulas a gente se aprofunda um pouquinho mais E eu vou explicar pra vocês um pouco mais sobre roda-guia, sobre roda-motriz Como subir no talude, como fazer uma escavação, bomba Vou explicar um monte de coisa pra vocês A verdade é operar uma máquina, não é só subir na máquina aqui E ligar a máquina e operar não A gente tem que saber também dos detalhes de outras coisas, tá bom? Então vamos lá, mas hoje a gente vai pro básico dos básicos Trabalhar com máquina aqui na Espanha, cara, é muito bom Porque a gente não encontra operadores de máquina por aqui Tá bem difícil, é uma profissão que tá bem difícil de encontrar E a gente tem uma possibilidade muito grande, sabe? De conseguir salários melhores, já que não encontra operadores por aqui E tem um trabalho fixo, né? Porque como não tem, eles fazem de tudo pra segurar o funcionário Pra vocês verem, não é um trabalho que cansa, tá? Não cansa, quando a gente tá numa trabalhada assim muito dura É... cansa até um pouco os braços, o peito aqui um pouco Mas não é tão cansativo como nenhum outro trabalho aqui na Espanha E além de tudo, a gente tem um conforto, né? Que se vocês olharem aqui, ó Eu vou girar a câmera pra vocês verem, ó Aqui a gente tem, ó, o ar-condicionado Ó, vou aumentar aqui, ó E gela, gente Gela, gela muito E aqui a gente tem um rádio AMFM Né? Aqui, ó Tune AMFM Aqui, só subir o volume, ó Vou tirar pra não dar direitos autorais É... a gente tem USB aqui pra carregar o celular Então tudo que a gente precisa, a gente tem aqui na máquina Atrás tem uma frizzinha aqui Uma gavetinha onde passa o ar-condicionado dentro Então a gente deixa uma garrafa de água ali Ela permanece gelada todo o tempo Vamos lá, pessoal Essa aqui é a visão de um operador Essa aqui é a visão dele Entrei na máquina, Guilherme O que é que eu tenho que fazer? Como que funciona a máquina E como que dá os primeiros passos? Vamos lá A minha direita Aqui embaixo, ó A gente tem a ignição A chave de partida Ó, vou ligar Ligo uma vez Espera Opa, deixa eu desligar aqui o rádio Espera um pouco E depois, ó Dá a partida Beleza Deixa eu ar-condicionado aqui no baixinho Ok A máquina já tá funcionando Esse aqui é o painel da máquina Tá ligado aqui a câmera Isso aqui é lá atrás, tá vendo? Combustível Temperatura Modo econômico Isso aqui a gente fala depois Tá, ar-condicionado Rádio Vamos lá Tá, Guilherme Funcionei a máquina E agora como que faz? Se você prestar atenção, gente Ó A máquina Ela não se move Ela não se move Por que que a máquina não se move? Porque aqui, ó A minha esquerda Elas tem essa palanquinha vermelha aqui Que isso aqui a gente chama de A trava Tá vendo? A trava de segurança Pra máquina funcionar Eu tenho que baixar A trava de segurança Lança E a máquina já vai funcionar Ó Se eu mexer um pouquinho, ó Ó Mexer aqui, vocês vejam Já funciona Tá vendo? Então tem que dar um pouquinho de força Tá, mas aí eu vou trabalhar com a máquina A máquina tá muito lenta Como que faz? A minha direita novamente Nesse painel aqui Geralmente todas as máquinas são assim Você acelera ela aqui, ó Ó Tá vendo? Tem um botãozinho aqui, ó Que vai dando força na máquina Eu trabalho com ela aqui mais ou menos Não faz falta eu usar ela no máximo Porque a máquina tem muita força O trabalho não é tão exigente aqui pra isso E aí eu economizo combustível também Beleza, gente Vamos lá Eu tenho Um joystick Tenho dois joystick E tenho os dois pedais Aqui Na parte de baixo Ó Onde tem ali embaixo Ali o localzinho De eu botar meus pés Tá vendo? E como funciona tudo isso? Cada joystick desse comando Joystick Cada um chama de uma forma Mas a maneira correta Chama joystick Tem quatro movimentos Então Eu vou mostrar pra vocês os quatro Aqui tem quatro Aqui Ele vai pra um lado Pro outro Pra baixo Pra cima Aqui Pra um lado Pro outro Pra baixo E pra cima Beleza? Mas aí o que é que faz Cada um desses? Vamos lá E aqui São dois Vai pra frente E vai pra trás Beleza? Nesse joystick Da minha direita Ela faz isso aqui Se eu puxar ela Pra trás Ela vai subir Essa Essa lança Essa lança aqui Tá vendo? Essa lança aqui Então ó Eu puxo ela pra trás Só puxando pra trás E ela sobe aqui Para subir Tá vendo? Subiu Se eu botar ela pra frente Ó Ela baixa Beleza? Não sei se o ar-condicionado aqui O vento tá atrapalhando Deixa eu baixar um pouquinho mais São quatro movimentos que eu falei Então Pra trás ela sobe Subiu Pra baixo Pra frente Ó Pra frente Ela baixa Ó Ó Pra frente E ela vai baixando ali Ó Se eu botar Esse joystick Pra direita Aqui pra direita Deixa eu ajeitar aqui Fechar Então vamos lá Se eu botar o joystick aqui Pra minha direita Ela abre a concha Que tá ali Ó Ela abre a concha Então ó Se eu botar ela aqui pra direita Pra vocês verem aqui Ó Deixa eu ver se dá pra pegar aqui Ó Ela vai abrindo a concha Tá vendo? E se eu botar pra esquerda Ela fecha Vamos lá Ela fecha Abre Fecha Baixa E sobe Pegou? Abre Fecha Fecha Aqui Baixa E sobe Beleza O joystick do lado esquerdo Também tem quatro movimentos E quais são os quatro movimentos? Vamos lá Se eu botar esse joystick aqui ó Pra frente O que acontece? Aquele braço ali ó Que tá ali segurando a concha Aquele braço ali Não esse porque são partes separadas Aquele de lá Ele vai pra frente Ele faz o movimento do braço Ele faz isso aqui ó Ele abre Ele abre assim Então olha aqui ó Vou botar aqui pra vocês verem Botar ele pra frente ó Olha lá Ele vai abrindo Ele vai levantando Tá vendo? Então ele pra trás ó Ele pra trás Ele traz ó De volta Beleza? Pegou? Novamente Pra frente Pra frente Ele levanta E pra trás Ele recolhe Ok? Como eu falei que são quatro movimentos E os outros dois movimentos o que é que são? Se eu botar pra minha esquerda A máquina vai girar Vai fazer o giro pra esquerda Olha isso Ó Esquerda E ela vai girando Ó Esquerda E ela tá girando Tá vendo? E agora Se eu botar ela pra direita Ó Ela gira pra direita Entendeu? Aqui na frente A gente tem os dois pedais Geralmente as máquinas grandes Ela não tem aquela lâmina ali na frente Mas eu vou mostrar pra vocês também Caso vocês peguem alguma máquina Que tenha a lâmina na frente Como que faz pra subir E baixar essa lâmina Novamente Na minha direita Tem uma alavanca Vocês vão ver a alavanca Às vezes são menorzinha assim e tal Mas tá na direita Sempre na direita Então se eu puxar essa alavanca Pra trás aqui ó Ela vai subir Aquela lâmina ali na frente Ó Deixa ela pra trás Ela subindo Ela pra frente E ela baixa Ela baixa ao ponto Que se eu segurar aqui Ela sobe a máquina Ó Ela vai levantar a máquina Tá vendo? Levantou a máquina Pra vocês verem ali ó Novamente agora Vou baixar ela Pra vocês verem ó Beleza? Fácil demais É Aqui nos pedais São dois pedais Que são Que dão os movimentos Das rodas Das esteiras né Das cadenas Que a gente fala na Espanha Então se eu apertar os dois pra frente A máquina vai pra frente igual Ó A máquina tá indo pra frente Se eu apertar os dois pra trás Então atenção Ó Ela fazendo a volta pra direita Ó Olha lá Virou a máquina pra lá Pegou aí E se eu apertar aqui Na minha direita Ela vai virar a máquina Pra esquerda Bem simples ó Olha lá Girando a máquina pra esquerda Pegou Pegou? Quero vir pra trás Aperta os dois Aperta os dois Ou pode usar a mão Né Um operador Já profissional Ele usa o pé Porque a gente sempre tá com as mãos no comando E os pés aqui Né Quando a gente vê um operador Que vai com a mão assim Pra frente Pra trás Fica fazendo assim Daí a gente já sabe Que é um operador Como a gente fala lá no Brasil Enxada cega Né Que não sabe trabalhar Então você bota os dois pra trás Ó Ela vem embora aqui pra trás Aí eu quero botar a máquina de frente pra lá Que eu vou subir lá em cima Então ó Eu vou tirar um pé aqui ó Vou fazer só nessa volta aqui ó Com ela girando Ó E você botar os dois pra frente Ela vai embora pra frente Aterrar na esteira Entendeu? E a máquina vai embora Então é isso rapaziada Eu espero que vocês tenham gostado Do nosso primeiro vídeo Como trabalhar com Uma escavadeira hidráulica Tá bom? Se vocês querem aprender mais Sobre essas máquinas Vocês curtem bastante esse vídeo Comenta Compartilha aí pra teus amigos Que daí eu vou fazendo mais vídeos Ensinando outros conteúdos pra vocês Conteúdos como fazer talude Como subir rampa Como subir a máquina Em cima de um caminhão Porque o que eu ensinei pra vocês aqui Foi só o básico E isso não torna uma pessoa operador Tá bom? Tem que saber realmente Como fazer o serviço Então se vocês querem mais vídeos Como esse Comenta Compartilha E logo logo eu trago mais conteúdos Assim pra vocês Tá bom? Até mais Até o próximo vídeo E tchau tchau Que eu vou trabalhar Se não eu não recebo né Tchau